fala beleza aqui é o big e seja bem vindo ao primeiro vídeo tecnogame o seu canal de tecnologia no youtube hoje a gente vai falar do fone de ouvido da asus o zen ear que é este fone aqui simpático que acompanha os aparelhos da asus ok acompanha os famosos em fones esse que é o fone do garoto após você nunca viu assim alguém falando de um fone de ouvido da asus mas ele apresenta uma qualidade boa com um preço ótimo que em 29 reais aqui eu tô no site oficial da asus que podem ver aqui então eu vou trazer um box pra vocês e posteriormente as minhas impressões sobre o telefone sobre o seu recomendo ele efeitos dele ok então acompanha aí oi 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 o Se inscreva no canal. Pós unboxing, vamos aos prós e os contras do Zen Ear, ok? Vamos começar falando da qualidade de construção do fone de ouvido. A qualidade de construção é boa, é feito em plástico, com esse detalhe, que é o mesmo detalhe dos aparelhos da ASUS, os telefones, aquele detalhe dos botões sensativos, que é esse detalhe metade, como você pode ver, arredondado. Só que como é menor, você não consegue assimilar logo quando você vê, ok? Mas é o mesmo material, é plástico. Então, dentro das limitações do plástico, ele é bem feito, digamos assim. As borrachas, elas são macias, então não machuca o seu ouvido. E como vocês viram, veio duas borrachas, dois pais no caso, para você substituir. Caso uma fique grande demais, ou pequena, você vai lá, troca e testa, vê se melhorou, se encaixou melhor o seu ouvido. Mas elas são bem molinhas, elas se adaptam ao seu ouvido de uma forma espetacular. A qualidade do fio do fio de ouvido, pode aparentar ser frágil, mas não é. Ele é até muito resistente, mesmo sendo um fio arredondado e fino, que passa uma sensação de fragilidade. Os cabos flats, saem ganhando nisso, porque aquele achatado, passa uma sensação de segurança, parece que não vai quebrar, claro. Mas enfim, o fio pode ser uma desvantagem, caso você veja, caso você seja uma pessoa que é meio, sei lá, tem segurança com o fio, pode ser uma desvantagem para você. O que para mim não foi, eu achei o cabo sensacional, sensacional, mano, é, usável, vai. Não aquele cabinho de um fio de cobre, já era, é bom. A mesma coisa vai para o conector, o conector até me surpreendeu, porque o conector não solta fácil. E eu tenho um, no celular atualmente, que qualquer esbarro que eu dava no antigo fone de ouvido, ele soltava, que é um saco. Mas esse não. Para ele ter essa estrutura apenas reta, sem curvinhas, nada, é difícil dele soltar sozinho, ok? Não solta dentro da calça, você vai pegar a chave, o bolso, pá, solta o fone de ouvido. Não acontece isso com ele. Então, o fio e o conector são de boa qualidade também. A qualidade de isolamento, ela é muito boa, é muito eficiente, assim. Eu usei este fone e eu posso te garantir que você não vai ouvir vozes. Você pode até ouvir ruídos mais altos, por exemplo, motores, ferramentas, assim, essas coisas. Que emitem uma taxa de decibéis mais alta, mais vozes, maiores pequenas, para usar uma sala de aula, por exemplo, ambatórios. Você não vai ouvir ruídos, nem vozes, nem nada. Você vai se isolar do mundo exterior. É um isolamento muito bem feito com um fone de peso tão baixo, como vocês viram no vídeo. Nota 10, os homens. A questão do áudio. O áudio é uma coisa à parte. Ele entrega um áudio satisfatório, nada profissional, beats da vida, ok? Ele consegue ser bom, não é esquisito. Ele não distorce graves, ele não apanha para reproduzir certas faixas de áudio, ok? Então, assim, é muito bom. Pelo preço. Você saca que aquilo ali é um fone que é bom. Você vai conseguir usar sem ter que se estressar, assim. Porque é ruim você usar o fone e distorcer o áudio. Mas este fone não vai distorcer seu áudio. Ele vai apresentar uma qualidade de áudio boa. Chegamos aqui no final da análise do Zen Ear. E vamos às conclusões. Bem, na minha opinião, pessoal, eu recomendaria esse fone. Por quê? Porque ele consegue atingir uma qualidade incrível com um preço tão baixo, ok? Ele é um fone que você vai amar quando você botar as manhãs e começar a usar. E você vai ver a qualidade de um produto bom. Que é a áudio. E... A áudio consegue entregar um produto muito bom nesse fone de ouvido. Mesmo com um preço tão baixo. E é meio contatório, né? Quanto a reais e você não compra um fone tão bom se você não compra a áudio. Tem aqueles filtros lá, mas... Né? O rei amo. É áudio. Então... Eu recomendo a esse fone com certeza. E você... Tá procurando um fone barato, cara? Vai fundo. Compra esse. Que é sucesso. Obrigado se você assistiu até aqui essa análise. E... Deixe seus sugestões, comentários aí abaixo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Logo logo tem mais. Valeu, falou e muito obrigado pelo seu tempo. Tchau.